Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 24 de agosto e nós estamos a caminho de uma reunião com um casal muito especial, um casal mega divertido, que vocês saberão em breve quem é esse casal. E hoje é dia de fechar o local do casamento e a banda que vai animar essa festa. E eu vou levar vocês com a gente. Beijos! E aí? Tá gravando? Você tem que filmar? Eu que vou te filmar? Não, tá gravando você. Ah não, aí não tem graça. Eu que vou te filmar você. Achei que você ia zoar o Márcio. Não é pra filmar a Águida. Não, não é pra filmar. Não, não. Não, não. A gente tá filmando a Águida? Eu sou a assessora velha. Então me dá aqui, que é o que eu vou te filmar. Me dá. Faz assim. Aí você faz isso aqui. Não molhando. Eu adoro esse assessor, cara. Meu Deus. Olha o assessor aqui, ó. Eu não consigo fazer isso. E a Águida. Tá indo... O que que é isso? Gente, esses são os nossos assessores de casamento. Os assessores de casamento, cara. O Márcio e a Águida. Eu não consigo fazer isso aqui. E a Águida. Tá indo... O que que é isso? Chegamos ao local que eu comentei pra vocês. E olha quem é o casal. E aí, gente? Fabi e Leandro. E aí, vamos começar. Começando hoje, gente, os preparativos desse casamento que vai ser lindo. Não podemos contar ainda o local. Aguardem. 2019 promete. Só sei isso. Aguardem. Aguardem. Ó, o Reimão tá aqui. Tá aí. Pra quem fala que ele não aparece. Reimão, dá um oi. Fala oi, Reimão. Oi. Reimão. Oi. Márcio. Márcio e Reimão. Reimão fica uma coisa mais, tipo, chame. Fica sério, né? Fica sério. Parece que eu sou sério. Gente, a gente tá rachando o bico aqui. Só parece, só. Batidores. Mas é isso, ó. Nosso dia de hoje é com esse casal lindo, maravilhoso, super divertido. Fabi e Leandro. Bora. Toda vez que a gente se encontra, não é uma horinha, né? É sempre só, tipo, umas seis horas de vida. Sim. Nossa, é verdade. Porque a Miraninha foi o seu. Seis horas, né? Vamos se encontrar. Vamos lá marcar uma visita rapidinho. Meia horinha, beleza? Rapidinho. Nunca é rapidinha. Nunca. Previsar o pessoal. A gente vai demorar uma horinha. A Ágda fala amor. Sempre a culpa é minha. Alguém tem que ser culpado, né? Poxa. E vai continuar com a gente ainda no dia de hoje, que tem mais novidades. Beijos. Oi, pessoal. Estamos saindo aqui da banda agora. Acabei não filmando pra vocês, peço desculpas. Mas acabamos de fechar a banda pro casamento da Fabi e do Leandro. E agora nós vamos almoçar. Estamos famintos. Em breve vocês saberão qual será a banda do casamento desse casal muito especial. Beijos. Tá filmando aqui, ó. Tá. Vlog da Ágda invadir aqui, ó. Quantas horas nós ficamos hoje? Ah, não sei. Mas ficamos muitas, viu? Começamos a saga que horas? Onze. Onze da manhã. São seis. São seis horas da tarde. Ó que beleza. Pensa. A Ágda fala demais. A Ágda fala. Não, pior que a Ágda fala, aí eu falo mais. Aí o Márcio também fala. E alguém... Eu sou a que menos fala. É verdade. Eu sou a que menos fala. Mentira, fala pra caramba também. É nada, fala pra caramba. Então, e agora? Nosso dia hoje foi com esse casal, gente. Muito divertido. Para a alegria de vocês, para a alegria da Ágda, para a alegria do Márcio. Olha que companhia maravilhosa. Maravilhosa. Não aguenta mais escutar minha voz, coitada. Mas tem mais, hein? Só o começo. Só tá começando. Só tá começando. Primeiro dia hoje. Primeiro dia... De muitos. Ai, meu Deus. Dá até um negócio. Tem o chão ainda aí, né? Tem. Muitas coisas virão. Acompanha aí, que em breve teremos updates. E a gente veio almoçar, ficou quantas horas? Três horas de almoço. Não, isso almoço virou almoço, café da tarde e jantar já, quase. Quanto tempo a gente chegou aqui para almoçar? A gente chegou aqui umas três horas. Umas três horas. Três horas de almoço. Justo. Coisa pouca. Sim, é. Almoço rápido, eu achei. Rapidinho. Tranquilo. Os caras estavam quase trazendo o cardápio. É. Falou, virou a cozinha agora. É, exatamente. Bora, gente. Beijo. Valeu. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Fala, amor. Até tchau. Tchau. Fizou com o telefone. Oi, pessoal. Hoje é sábado, dia 25 de agosto e hoje é dia de casamento. Estou aqui com a equipe. Dá oi, gente. Oi. Oi. Marcela, Cárida, Juliana. E olha aqui, a vida de assessora é assim. O que nós vamos almoçar? McDonald's. McDonald's, gente. Peraí, deixa eu falar um negócio. McDonald's patrocina a gente. Gente, esse é o nosso almoço porque é assim, né? O dia está apenas começando, né, Juliana? O meu já começou. Faz tempo. Faz. A Ju, ela chegou aqui às nove? Nove. Nove horas da manhã. A Ju é a coordenadora do evento de hoje. Então, ela está aqui desde cedo. Eu cheguei um pouco mais tarde e as meninas acabaram de chegar, a Marcela e a Caridosa. Sim. E agora a gente vai dar continuidade porque a Juliana já conferiu tudo, já recebeu todos os fornecedores. E agora é aquela hora de colocar tudo em ordem. Chinelo, adereços, conferir decoração, montagem e tudo mais. Mas vou mostrando para vocês onde eu recorrer, decidi. Aê, caguejei. E hoje o nosso casamento é aqui, gente, nesse lugar maravilhoso, o Palácio dos Cedros. Que vocês já devem ter visto em vários stories meus. E hoje não será diferente. Ah, cansei. Então, até mais. Ó, as meninas da equipe já estão aqui, montando o Bem Casado. A Cá está aqui, né, Cá? Dá oi, Cá. Sim, oi. Olha que linda, gente, essas cores. Bem românticas essa decoração. Aqui nós temos a mesa de doce, que está sendo montada pela Marcela. Oi, Mar. Oi. Olha essas peças, gente, do Rinaldo, como são lindas. Aqui nós temos o noivo, o noivo. Olha aqui, gente, que cara de bebê que ele ficou. Fez a barba, meu. Tirou a barba, gente, eu conheci ele de barba. Olha aqui que cara de menem. Tem que ficar bonito para o casamento. A montagem segue aqui a todo vapor. Vou mostrar para vocês como que está ficando. Olha esse arranjo, que coisa mais linda de tulipas, gente. Esse arranjo é chamado de aquário. Ainda não está pronto, ó. Ainda faltam ainda as outras taças, talheres. Falta o guardanapo, comporta guardanapo. É só para vocês verem como que está ficando tudo lindo, olha. A decoração hoje aqui é do Rinaldo. Nós temos uma mescla de toalhas, ó. Temos toalhas floridas e toalhas na cor Fendi. E o estofado combinando com a cor da toalha, ó. O Marcio Reimão está dando os últimos ajustes aqui, ó. Alinhando cadeira com suplá, que isso é muito importante. Convidado ele chegar, né, para se sentar e está alinhadinho aqui, ó, com o seu suplá. Ó, está vendo a cadeira? Está torta. Ele vai alinhar aqui certinho. Eu vi que ela estava filmando, eu vim fazer isso só para... Ah, mentira, gente. Ele faz isso. Ele é a pessoa responsável da nossa equipe. Mega detalhista. Para ver se eu venho, é um aumento, entendeu? Aumento de trabalho. Claro, sempre. Ó, essa iluminação que vocês estão vendo é apenas a iluminação cênica. Está vendo? A luz do palácio ainda não foi acesa, não foram acesas, ó. Estamos apenas com a luz cênica do Valérios, que está cuidando da iluminação hoje, da sonorização. Esse aqui é o piso superior do Palácio dos Cedras. Estou mostrando para vocês. Ó, nós já colocamos os menus, número da mesa, que hoje a gente tem mesas demarcadas. Estamos agora no pisotérreo. Olha, aqui vocês conseguem ver melhor a toalha florida que eu mostrei lá em cima, ó. Olha que coisa linda, gente. Que charme que dá com essas flores. E também a mesma coisa, ó. Nós temos a toalha Fendi, a damascada, com a toalha florida. Que lindo. Que também não está pronta ainda. Estou mostrando para vocês somente os bastidores. Ó, aqui nós temos mais um arranjo em formato de aquário, só que agora com orquídeas. E essa aqui é a sala principal. Olha, o pessoal da banqueteria está montando, alinhando tudo, ó. Está recebendo os talheres. Essa aqui é a mesa de honra, a mesa da família. Onde sentarão os noivos, os pais, irmãos, avós. E olha, o suplá dessa mesa, ele é diferente, ó. Olha que lindo. Da mesa dos convidados é de prata. O Márcio, o irmão, precisa passar por aqui. As cadeiras aqui não estão alinhadas. O Márcio começou lá por cima, ele vai descer já já para arrumar isso aqui. Olha, aqui, ó. Ó, aqui embaixo nós temos um banquete duplo. Então, os convidados se servirão tanto por aqui, quanto por lá, por ali, ó. Então, banquete duplo hoje. Hoje a gastronomia é da Gui Banqueteria. Falando na Gui Banqueteria, nós temos uma pessoa que está fugindo, mas eu vou pegá-lo. O Ogan. Por que você está fugindo? Você não quer aparecer no meu vídeo? Não, porque eu não estou desarrumado. Não, mas aqui é bastidores. Depois eu te filmo, vou ser arrumadinho. Olha, gente, aqui já está quase pronto, ó. Guardanapo com a mini rosa, ó. Já tem os talheres, as taças. Essa mesa já está praticamente pronta, ó. Ó quem está colocando as florzinhas aqui, ó. A Cris do Rinaldo, pra quem não conhece. Quem não conhece, todo mundo conhece a Cris, né? Essa loira linda. Olha aqui, ó. Linda, né? Eles merecem. É, as mini rosas como porta guardanapo. Olha que charme que fica. Olha que charme que fica, gente. Muito linda. Ficou muito fofo. A cara da Lê, né? Ela é muito romântica, ela é delicada. É a carinha dela, essa decoração. O Rô também. Olha, está aí um noivo romântico. Roberto. Então é isso, gente. Mostrei pra vocês um pouquinho aqui da decoração. Do Rinaldo. E aí depois eu mostro mais pra vocês no decorrer aqui desse dia, dessa noite. Que vai ser um casamento lindo. Eles merecem. Ah, vou mostrar pra vocês por onde os noivos entram pós-cerimônia. Por essa escada maravilhosa do Palácio dos Cedras. Olha isso, gente. Fala se não é digno de mim. Um príncipe e uma princesa. Olha que coisa linda. Por aqui é por onde os noivos descem, pra poder fazer o protocolo, cortar o bolo que já está ali. Olha que bolo lindo. E o que dizer desses noivinhos? Ah, gente. Que coisa linda. Então aqui, nesse local, é feito o protocolo, o brinde. O corte do bolo, a dança. Aqui a equipe do Valérez Bertasso está montando os televisores. Montando tudo, o Thiago normal. Dá um oi aí, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Lisa? Ó, eles estão montando tudo aqui. Aqui a cabine do DJ. Uma cabine bem compacta, né? Que combine aqui com o Palácio. E é isso, gente. Depois eu mostro mais pra vocês. Olha só o que eu acabei de pegar. O buquê da noiva. Olha que coisa mais linda. Esse buquê da Letícia. Olha, gente. Que lindo. Vejo a hora dela chegar pra gente entregar o buquê pra ela. Vou mostrar pra vocês agora o palácio onde será realizada a cerimônia. Hoje, nossa cerimônia na parte interna. Aqui no Palácio Vitor Hugo. Tapete digno de princesa, né, minha gente? E eu estou subindo nesse tapete maravilhoso. Ah, ó quem tá aqui de novo. O noivo e o Márcio. Ah, gente. Não é foto, não. É vídeo. Vou mostrar pro pessoal a cerimônia. Olha aqui, gente. A cerimônia já está pronta. A passarela hoje é de espelho. Então, o que a gente faz? A gente deixa um pano pra poder proteger. Porque senão as pessoas, olha ali, uma pessoa pisando, tá vendo? As pessoas pisam na passarela e aí deixa suja. Mas, ó, ela tá lacrada aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. E aí a gente garante que até o início da cerimônia, tudo aqui esteja em perfeita ordem, limpo, bonito. Só esperando a nossa noiva. E o que dizer desse vitral, gente, aqui do Palácio dos Cedros? Olha que coisa mais linda. Olha isso, gente. Muito lindo, né? Então, aqui vai acontecer a cerimônia. Nós temos essa escada maravilhosa. Mas hoje ninguém vai descer por ela. Temos outro vitral em cima. Hoje todo mundo entra por essa porta. Que tem essa vista maravilhosa da fonte. Então, todas as fotos, as filmagens, terão esse cenário, olha. Gente, olha com o que eu tô aqui, ó. Acabaram de chegar. Oiê. Hoje tem festa aqui no Palácio. Vamos lá. E aí, como é que vocês estão se sentindo? Nervosas, mas muito felizes, ansiosas. Com borboetas no estômago. Mas valeu a pena, né? Com certeza. Valeu. Valeu, né? Valeu a pena. Valeu muito a pena. O noivo tá todo emocionado. Ele tá todo ansioso. Tá até tremendo. Tadinho. Ai, que pecado. Que sensação. E aí, gente, o que a gente tá indo fazer? Nós acabaram de chegar. A gente tá indo lá ver o local da cerimônia, né? Pra... Que termo pra lá? Tem? O termo que a gente tinha esquecido. Tá, tá. Fica tranquilo. Então tá bom. Então a gente tá vendo o local da cerimônia. Haja coração. Haja coração. E vamos ver. E aí, ó. O meu bom é uma reação sua aí. Dá uma olhada. Então aqui ainda tá com proteção ainda, né? Uhum. Pra gente não sujar. Já foi limpo, já. E aí? Gostaram? Tá incrível. Quem chegou aqui, gente? A noiva mais linda, Lê. Ai, meu Deus. Ai, eu não falei que ela é... Olha como ela é linda. Eu ia viver que ela era linda. É uma princesa. Uma princesa digna de casar aonde? No palácio. No palácio, gente. A mamãe dela. Olha que linda. Calma, gente, que eu vou dar um beijo nela. Segura, por favor, que eu preciso dar um abraço. Agora eu posso. Encontre um ponizel. Tá rolando um ensaio aqui, ó. Olha aqui pra mim agora, por favor. Com o Ricardo Rara. Nossa, você tá lindo. Assim que perfeito. E olha que noiva é linda, gente. Olha que cenário que eu vou falar com o Sérgio. A gente traça no mundo. Essa serena. Linda, linda, linda. O Cotuário ainda tá no make-off da noiva. Tô aqui com o noivo. Aí, lá. E aí, meu? Tá parecendo aí, Márcio? Tá. Tá chegando, hein, cara? Tá chegando. Daqui a pouquinho, a hora do casamento. Mas isso aí, casar é bom. Você vai ver. Tá sério. Gente, vocês estão empolgados? Felizes? Felizes? Demais. Muito. Muito graças. Muito feliz. Ó. Felizes pelo que Deus deu pra nós. Amém, amém. Ó, que Deus abençoe muito vocês, viu? Amém. Vocês merecem. Merecem muito. Muito abençoado. Sejam muito felizes. E... E a gente já vai começar. Eu costumo dizer que isso aqui é mais emocionante que a montanha-russa lá da Disney, da Universo, né? Nossa, com certeza. Então vamos lá. E mais duradouro também, né? Mais duradouro. Ó, e aproveita que é só hoje. O noivo tá bonito, hein? É. Mas tá lindo. Tá bonito aí, você tá bonita. Então vamos lá. Vamos que vamos. Vamos. Segura minha mão, você terá que me cuidar É teu meu coração, se você for meu par Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar Fiz coração pra esse dia cheio Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar Fiz uma oração pra esse dia chegar E aí Ê E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha com quem eu estou, com o Logan da Gui Banqueteria. Oiê, tudo bom, gente? Esse querido que muitos já conhecem, mas eu trouxe aqui pra apresentar a vocês. A Gui Banqueteria foi o que fez o casamento da Nina. Não sei se vocês lembram desse rostinho aqui, ó. Sim. O diário da noiva. A gente fez o casamento da Nina, foi um sucesso, a gente tá sempre com a Agda. Sim. É demais fazer casamento com eles. São parceiros. São parceiros profissionais, é incrível. Ah, a gente diz o mesmo. Já tá, já é quase, sei lá, quase duas horas da manhã, tamo aqui junto. Sim, gente. Demais. Ó, o Logan fica até o final. Meu, eu tô tremendo, tá muito frio aqui fora. Tá muito frio, vamos entrar. Nós vamos entrar, mas eu só quis mostrar pra vocês. Aqui é o dono da Gui Banqueteria, que nos proporcionou uma comida deliciosa, gente. O que é essa comida, essa gastronomia? Vocês merecem, os seus olhos não merecem, todo mundo merece. Obrigada, viu, querido? Obrigado a vocês, imagina, um beijo. Oi, pessoal. Agora são 1h35 da manhã, a festa está bombando lá dentro. Eu tentei filmar algumas coisas pra vocês, mas não sei se consegui mostrar muito, porque como sou eu que filmo, às vezes, no março, e a gente acaba ficando preso em algumas funções, né, algumas coisas durante o evento. Então eu tentei, peço desculpa desde já, se não consegui mostrar muito, mas nos próximos a gente vai melhorando a cada dia a mais. E eu estou muito feliz, porque o casal está mega feliz, eles curtiram muito, estão curtindo muito ainda, que não acabou. E eu quero finalizar esse vlog aqui com vocês, dizendo que eu estou muito feliz e que eu espero que dê certo. Tem uma pessoa passando aqui, ó, do Ricardo Rara. E aí, fala oi. Oi. Estou finalizando o meu vlog e você está participando dele. Aí sim, melhor a assessoria, hein. Ai, obrigada. Fala se a festa não foi linda. Ainda está sendo linda. É verdade, não acabou, gente. Não acabou. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido com a gente, tenham se emocionado conosco. E poder realizar esse casamento foi um presente pra mim, porque é um casal muito especial. Já estou com saudades. Gente, está frio aqui, eu estou tremendo um pouco, desculpa. Mas é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E espero os próximos vlogs mostrar um pouco mais, um pouco melhor. E até a próxima. Beijo pra vocês. Muito obrigada pela companhia de vocês durante essa semana.